O desfile contou com a participação de escolas municipais, secretarias municipais, grupos locais, entidades, órgãos de segurança pública e membros da comunidade. A Praça do Senhor Bom Jesus ficou completamente lotada, com uma multidão ansiosa para acompanhar o desfile. Os primeiros a desfilarem foram os integrantes da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada. E os tanques de guerra chamaram a atenção dos espectadores. Eu achei o exército, é maravilhoso, né? O pessoal que cuida da nossa pátria. Mais de 200 pessoas desfilaram representando a 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Palmas. Nesse ano a gente desfilou com todo o nosso efetivo aqui na cidade de Palmas. E além de Palmas, desfilamos em outras quatro cidades aqui do nosso território. Nós desfilamos com todos os nossos blindados guaranis, mais nossas viaturas especializadas de engenharia e as nossas viaturas administrativas também. Então é uma satisfação enorme participar aqui das festividades de 7 de setembro, não só aqui em Palmas como nas outras cidades também. É muito legal ver, principalmente as crianças gostando muito, ver no exército apontando, dando tchau, é muito legal. O tema central do desfile deste ano foi Palmas conhecer para pertencer, proporcionando a todos a oportunidade de conhecer a história da cidade mãe do sudoeste. Esse tema nada mais deixa de ser para incluir a nossa população, a nossa comunidade, como vocês podem estar acompanhando. Tem muitas pessoas aqui acompanhando o desfile e é uma forma de oportunizarmos o nosso povo, a nossa população. Nós sabemos que é uma festa muito grandiosa, as crianças ficam felizes, os idosos e a gente consegue dar uma oportunidade para muitas pessoas que não poderiam fazer parte de um evento tão bacana e tão gostoso quanto esse. As crianças marcaram forte presença, todas aprendendo sobre o significado de ter uma pátria independente. Não é somente dizer que é brasileiro, você tem que fazer a sua parte de civilidade. E para nós é importante que as crianças tragam desde pequenas essa ideia que o civismo faz com que seja um grande cidadão esse jovem. Aqueles que presenciaram o desfile ficaram maravilhados, assim como a Ana Lúcia. Eu vi muita organização, as escolas todas participando e está muito lindo.